Bom dia, gente! Especial hoje que eu tô fazendo cinco meses. Faz cinco. Cinco meses. E hoje eu trouxe o Luquinhas aqui especialmente porque hoje a gente meditou sobre Lucas 18, 15, 16 e 17. O título é Jesus e as Crianças. Eu vou ler porque é bem curtinho, então tá tranquilo. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam... Quer participar? Repreenderam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse... Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Bom, acho que Cristo não quer dizer que são as crianças que vão ajudar o reino de Deus, né, Luquinhas? Mas eu acho que o que eu queria dizer é mais em relação ao caráter da criança, né? Que é um caráter puro, um caráter que acho que depende do pai, né? Então, o Luquinhas aqui hoje ainda depende muito do papai e da mamãe. Então, ele tem plena confiança, né? A gente dá banho, a gente toca fralda, a gente faz tudo praticamente, né? Então, acho que é isso que Deus quer, né? Ó, uma baba. Isso que Deus quer. Que a gente tenha uma dependência dele, né? Uma confiança. Além da sinceridade da criança, né? Quantas vezes a gente já não se pegou, né? A criança não tem muito filtro. Então, a criança é sincera. Então, que a gente possa pegar essas qualidades das crianças, né? De sinceridade, dependência e confiança no pai, nos pais, né? Que a gente tenha esse mesmo sentimento diante de Deus. Né? Não, Luquinhas? É isso aí, gente. Agora eu vou curtir meu mesversário. Falou!